O Sombra, oferecimento a ótica, seu problema é a vista, nossos óculos são a prazo, pensou em ótica, a ótica e autobiscou na garra, com garra e determinação formando bons condutores de veículos. Olha, chegando aqui, direto de José de Freitas, os policiais, aqui o policial Gilson, aqui de José de Freitas, da cidade de José de Freitas, policial, o que foi que aconteceu? Vocês fizeram a prisão de um rapaz acusado de tentativa de homicídio, é isso? Não existia, esse indivíduo cometeu uma tentativa de homicídio, a vítima se encontra na HUT, foi atingida com um tiro de pistola na cabeça e outro na região da coxa. Essa vítima é do sexo masculino, feminino? Sexo masculino, é conhecido como José Lourenço, no nascimento, tem 19 anos e está em estado grave na HUT. O Carlinhos já responde por dois homicídios, inclusive tem participação no assalto que teve na Barão, onde teve como vítima um policial civil, foi alvejado com um tiro. Então, ele já responde por dois homicídios e na cidade de José de Freitas responde por homicídio e uma tentativa de homicídio. E é envolvido com o tráfico de drogas, conhecido como um dos maiores traficantes lá da região de José de Freitas. Esse rapaz aqui, né? Conhecido como traficante, já atirou a vida de duas pessoas, agora tentou atirar a vida de mais uma. Qual é o seu nome? Por que você fez isso? Por que você atirou nessa pessoa lá? Rival, inimigo, estava devendo. Por que foi isso? Quer falar nada não? E a arma de fogo? Estava com você? Quando você foi preso agora? Acharam. A arma comigo acharam. Acharam e me meteu por outro. Ah, então você se diz inocente. Você não atirou? Rapaz, prova. O que tem para dizer isso? É só provar mesmo, pode provar. Você quer que tenha provas? De que foi você que praticou essa tentativa de homicídio? Eu quero que tenha provas, só isso mesmo. Mas você tinha rivalidade com essa pessoa? Não tenho nada mais para falar, não. Nem seu nome? Qual é o seu nome? Aqui é um rapaz que é acusado. Os policiais da Força Tástica de José de Freitas, olha, ele tacou o gemado. Gilson, ele vai responder agora sobre essa acusação de tentativa de homicídio aqui na Central de Flagrantes, né? Vocês vieram de José de Freitas, fizeram a prisão em flagrante após essa tentativa de homicídio. Isso aconteceu agora, ainda nessa noite de domingo ou foi mais cedo? Foi nessa madrugada, nós estamos aqui ainda no flagrante do crime. Como eu falei, a vítima já tem testemunha que já reconheceu ele como autor do crime. E nós só não localizamos a arma, a pistola. Mas esse indivíduo, ele já responde, como eu falei, por um homicídio na cidade de José de Freitas. Uma tentativa de homicídio hoje, que ocorreu, e mais outra tentativa de homicídio na cidade de José de Freitas. Além de responder por homicídio também na região do 8º DP e na região do 21º e 25º DP. E, como eu falei, responde pelo tráfico de drogas também na região de José de Freitas. E a sua companheira, a Loura, conhecida como Jaciane, também é envolvida no tráfico de drogas juntamente com ele. E ele foi preso onde, Gilson? Ele foi preso no bairro Cidade Nova, em José de Freitas, juntamente com três meliantes, nas imediações ali na própria residência dele. Houve resistência por parte dele, no momento da abordagem? Houve, eles tentaram reagir, mas a equipe da Força Tática de José de Freitas, e juntamente com a equipe da Polícia Civil de José de Freitas, ele não teve como esboçar a reação. Os policiais efetuaram a prisão de todos os que se encontravam no local, juntamente com ele, envolvido no tráfico de drogas e homicídio. Ok, então está aqui os policiais da Força Tática, os policiais aqui sob o comando policial Gilson e José de Freitas, fizeram essa prisão deste homem acusado, acusado aqui de tráfico de drogas, também acusado de homicídio, tentativa de homicídio. Esse rapaz aqui, olha, qual o nome dele, Gilson? Carlos André de Andrade Carneiro. Carlos André, quantos anos? Conhecido como Vulgo Carlinhos. Vulgo Carlinhos, é a idade dele, qual é? A idade dele, a média é de 25 anos. 25 anos, né? Então, ok, os policiais vão levar aqui para a Central de Flagrantes, nessa noite de domingo, esse rapaz aqui acusado de vários crimes na cidade de José de Freitas. O Sombra, oferecimento, a ótica. Seu problema é a vista, nossos óculos são a prazo. Pensou em ótica, a ótica e autobiscou na guerra. Com garra e determinação, formando bons condutores.